Porque nenhuma economia pode prosperar com insegurança jurídica. Eu, Eduardo de Maranhens, estou aqui como produto, minhas amigas e meus amigos, um dos produtos dessa violência, dessa truculência, dessa ditadura que se estabeleceu no país, porque eu fui preso por fazer jornalismo e tive meu equipamento de trabalho sequestrado, confiscado pela ditadura midiática, judiciária, e depois de um ano e meio que não acharam nada que me desabonasse, que nos meus equipamentos não encontraram nada, me disseram, se você quiser recuperar o seu patrimônio, aquilo que é seu, você vem até Curitiba, eu sou de São Paulo. Então, esse é o menor dos problemas, né? Esse é uma gota num oceano de arbítrio, então eu quero me dizer honrado de estar aqui com vocês, estar com pessoas capazes de empreender uma luta tão dedicada e tão resoluta, eu acho que é uma honra para qualquer brasileiro. Eu quero dar meus parabéns para vocês e agradecer a oportunidade de dizer essas palavras. Um grande abraço para todo mundo. Agradecer aqui a Eduardo Guimarães, a gente sabe que cada visita aqui é uma energia muito grande, muito positiva para todos nós. Agora, nove e meia, o Eduardo vai estar lá em Democracia em Rede, ali na Casa Democracia, ele já vai se dirigir para lá para começar o programa Democracia em Rede, e nós vamos para a nossa roda de conversa, que começa agora também, imediatamente, com a companheira Isabel, do MSB aqui do Paraná. Então, a gente pede para as pessoas já se dirigirem para a roda de conversa e o companheiro Eduardo Guimarães vai para a Casa Democracia, o programa em Rede lá na Casa Democracia, com todos os nossos jornalistas, os nossos meios de comunicação alternativa que está aqui. Então, muito obrigada, Eduardo, muita energia para você, sabemos do seu compromisso com a história do projeto, com a história da esquerda brasileira, do projeto Democracia Popular, com o presidente Lula, que hoje, como disse muito bem os companheiros aqui no domingo, o companheiro Lula é um sequestrado político no nosso país, porque o que aconteceu no domingo no Brasil, a gente nunca tinha visto na história do nosso país, e nós temos certeza e o povo brasileiro que o presidente Lula é um preso político. E nós, o povo, vamos libertá-lo e levá-lo ao Palácio do Planalto em janeiro de 2019. Então, muito obrigada pela sua presença aqui na nossa vigília. Lula livre! Eduardo, o senhor, como um dos maiores mídias de esquerda aí, que sofreu na pele aí uma dessas arbitrariedades desse estado nocivo, desse estado nocivo, nós estamos aqui pela página da Nova Militância Brasil, convidamos o senhor também para visitar o acampamento Marisa Letícia e dar uma palavrinha também para a página oficial do acampamento. Fala como que é ter sentido na pele aí o estado adentrar na esfera jurídica do senhor. Eu acho que essa é uma gota no oceano. Diante de tudo que a gente vê com esse homem, a gente fica até sem jeito de reclamar de alguma coisa, né? Mas experimentar o peso do estado, eu acho que qualquer um que já experimentou, sabe de como o cidadão se sente, você se sente uma formiga diante de um elefante. Desproporcional. É desproporcional, eles vêm com todo aquele poder, eles arrasam a sua vida, no caso eles arrasaram meus negócios, porque ficou um mês lá em Jornal Nacional e não sei o que, e tudo aquilo ali, botando o rosto da gente naquela tubulação da Lava Jato, de um cano de esgoto, e você saindo da sua casa espontada pela Polícia Federal. Ninguém quer saber. Justamente. Ninguém quer saber o que você fez, o que estão acusando, se é verdade, se é mentira. Porque esse é um grande problema que eu acho aqui no Brasil hoje, que me preocupa muito, é que bastou você acusar alguém, acabou, já está julgado e condenado, sabe? E é isso que eu acho que a gente precisa mudar nesse país, essa mentalidade dessa sociedade, de não entender que todos nós estamos sujeitos ao arbítrio. Então, os coxinhas, a direita, a esquerda, todos estão. Inclusive, tem vários deles que acabaram presos. O maior exemplo disso, que não acabou preso, mas tem problemas sérios, é o S.O. Neves. Sim, verdade. Que foi um dos artífices de toda essa desgraça que se abateu no nosso país, e vocês vejam a situação dele hoje. Ok. Eduardo, o senhor tem um compromisso agora com o pessoal da Casa da Democracia, e quando o senhor sai de lá, o senhor visita o acampamento Marisa Letícia? Vai ser um prazer. Ok, muito obrigado pelas palavras do senhor. É isso aí, pessoas. Eduardo Guimarães, que é um das maiores mídias de esquerda e da atualidade, sofreu na pele aí uma busca abusiva por parte aí da Operação Lava Jato. Eu peço desculpa para o pessoal da Nova Militância, não deu para me avisar que eu ia entrar ao vivo aí, porque eu vi o carro do Eduardo Guimarães passando, e o que eu fiz? Eu já cheguei junto para conversar com ele aí. Ele vai agora para a Casa da Democracia, Democracia em Rede, e depois ele aí assumiu o compromisso de subir lá no acampamento Marisa Letícia para a gente transmitir aí pela página do acampamento Marisa Letícia. Então, daqui a pouco, o Eduardo Guimarães, o maior jornalista progressista da atualidade, ele vai subir ao acampamento Marisa Letícia para conversar aí. Essa é a página da Nova Militância Brasil. Pessoas, você que é blogueiro, você que é jornalista progressista, se direcionar para cá, sai do conforto da sua casa e vem lutar com a gente, porque a luta não está sendo fácil aqui. Pessoas, todos os dias aqui nós estamos sendo duramente perseguidos por esse Estado que não observa a lei, que não observa a Constituição. Eduardo Guimarães vai estar no Democracia em Rede e depois ele vai subir para o acampamento Marisa Letícia para bater um papo com a gente aí. A gente já vai subir para lá, vai preparar lá o localzinho para conversar com ele. Isso daí é um poço de conhecimento, é um poço de sabedoria, porque ele já vem das antigas aí, como dizem os nossos jovens, nessa denúncia aí. Eduardo Guimarães, do blogue da Cidadania, ele vai subir ao acampamento Marisa Letícia, nós vamos bater um papo lá com ele. Ele só vai cumprir os compromissos dele, da agenda dele aqui, com o pessoal da Casa da Democracia e depois ele sobe lá. Pessoas, eu estava falando na página do acampamento, a minha internet caiu, não deu para dar prosseguimento na conversa aí, mas deixa eu responder aqui. O pessoal estava falando lá assim, o povo estava falando assim, mas por que você não vai trabalhar? Caramba, mano, você que não está trabalhando, porque você está me assistindo. Se você está me assistindo, ou você está em casa, ou você está no trabalho. Se está em casa, tudo bem. Se está no trabalho, você está cometendo um ato indisciplinar, porque trabalho não é lugar para assistir Facebook, beleza? Recado está dado. E eu estou trabalhando, porque se eu não estivesse aqui, você não estaria me assistindo, não teria essas imagens. Então isso aqui é um trabalho. A militância é um trabalho, o ativismo é um trabalho, só que não é remunerado. Mas eu tenho o maior prazer de lutar aí pelo Estado Democrático de Direito, contra essa anomalia jurídica, contra essa ruptura constitucional que se instalou no Estado Democrático, na República Federativa do Brasil. E é isso aí, pessoas. Vamos que vamos. A luta não para, a resistência não para. Todos os dias é dia de resistência. Há dois dias atrás, nós podemos assistir aí, presenciar. Eu vivi isso intensamente, onde funcionários públicos do Executivo não acatou a ordem judicial. É isso mesmo que eu falei para vocês. funcionários do Executivo, a Polícia Federal é Executivo, não acatou a decisão e procrastinou e levou no tapetão e acabou aí com esse alvará de soltura. O alvará de soltura foi dado aí às 10 horas. Demorou 23 minutos para poder chegar aqui. Quando chegou aqui, os servidores do Executivo desacataram, desobedeceram a decisão judicial e não soltaram o Lula. Ficaram procrastinando, fizeram uma grande pressão na vida aí desse desembargador, o Favreto, que soltou a liminar. Tentaram até mesmo o pseudo jornalista de direita, Cláudio Tonholli. Ele publicou o endereço do desembargador, o telefone do desembargador. Os magistrados aqui, que vivem um corporativismo do judiciário, manipularam, fizeram pressão para ele voltar à decisão. Ele não voltou à decisão, a Rede Globo interveio. A Rede Globo, a partir das 15 horas. Aí depois tem mais. Depois veio o Gebran Neto. O Gebran Neto, que é do TRF4, o que ele fez? Ele mesmo não podendo, ele deu a decisão que suspendia o Alvará de soltura. Depois desse Alvará de soltura, às 16 horas e 4 minutos, o desembargador Favreto, ele peitou o corporativismo do judiciário. E o que ele fez? O que ele fez? Ele falou, solte Lula em uma hora sobre pena de desobediência, de desacato. Mesmo assim, esses servidores públicos partidarizados não soltaram Lula. E, às 19 horas, o presidente do TRF4, a pedido da Rede Globo, porque a Rede Globo, às 15 horas, ela noticiou o seguinte, que para resolver essa celeuma, seria, o único que poderia, seria o presidente do TRF4. magistrado, magistrado, plantonista, pode dar decisão. Porque se ele não pudesse dar decisão, não precisaria de um plantonista. Colocaria um porteiro no lugar do magistrado. É um absurdo. ontem, a Fundação Internacional de Direitos Humanos, com sede na Espanha, declarou Luiz Inácio Lula da Silva, preso de consciência ideológica. E o que isso significa dizer? Isso significa dizer, que Lula foi considerado aí, preso político. Lula é um preso político, a denúncia que nós estamos fazendo todos os dias, nós temos que dar continuidade, e no dia 15 de julho, domingo que vem, nós convidamos você e o Brasil inteiro, ó, a estar na porta do acampamento Marisa Letícia, para sair em grande passeata, denunciando essa irregularidade que aconteceu. Você de outros estados, vai participar sim, porque você é patriota, você é nacionalista. Se você não puder estar aqui, você vai compartilhar aí os nossos vídeos, você vai fazer com que esses vídeos rodem o mundo. E você que é daqui de Curitiba, você que é daqui do Paraná, você tem um dever cívico, um dever nacionalista, um dever patriótico, de estar às 16 horas, na porta do acampamento Marisa Letícia, para nos direcionarmos, pessoas, vai ser uma passeata dinâmica. A priori, a princípio, ela sairá do acampamento Marisa Letícia, rumo à superintendência da Polícia Federal. Mas pode acontecer, de que, não sei, a Edna Dantas, é um poço de surpresa aí. Pode ser que a gente daqui, decida ir para o TRF4, para o Juizado do Moro, para o apartamento do Moro, por que não? Vamos ver. Eu só peço, eu vou colocar, assim que terminar esse vídeo, o link desse evento, você vai clicar lá, você vai compartilhar esse evento, dia 15 de julho, domingo, que vem agora, às 16 horas, na porta do acampamento Marisa Letícia, que fica na rua João Padre Winslinski, número 278, bairro Santa Cândida, Curitiba. Curitiba se transformou em Luritiba, capital nacional da resistência, todos os dias é dia de resistência aí. Acabei de falar aí, com um dos maiores representantes da mídia progressista no Brasil, Eduardo Guimarães, ele está cumprindo uma agenda dele aqui, ele veio pegar os equipamentos deles, que foram confiscados, que foram apreendidos pelo Estado nocivo, invadiram a casa dele, ele tem parente, filha, que tem necessidade especial, a Polícia Federal não respeitou isso, entrou na casa dele, levou todos os equipamentos dele, vasculhou todos os equipamentos deles, nada encontrou. Eduardo Guimarães está aí, ele vai subir lá no acampamento Marisa Letícia, que ele já deu o compromisso dele aí com a gente, e não esqueça, pessoas, dia 1º, é dia 15 de julho, às 16 horas, você tem aí um compromisso, esse compromisso que você tem aí, é com a democracia, é com o Estado Democrático de Direito, você estará na porta do acampamento Marisa Letícia, domingo, 16 horas, porque completa 100 dias de cárcere injusto, de cárcere político, eu fico por aqui, e a qualquer momento, eu volto com outras informações, ou maiores informações, aqui pela página da Nova Militância, ou pela página do acampamento Marisa Letícia, esse é o Jake, da Nova Militância Brasil, vamos que vamos, pessoas, a qualquer momento eu volto com maiores informações, e eu volto com o jornalista progressista Eduardo Guimarães.